Aqueles que defendem simplesmente que tem que bandido bom ou bandido morto, eles são, pra mim, eles são completamente burros. Porque o extermínio de pessoas, ele não é a solução das causas. Ele tenta combater os efeitos, mas pra você parar de produzir criminosos, tem que ter uma sociedade saudável. É isso.